Fala galera, aqui que é Fala, sou eu Raro Bruninho Bruninho e bom galera do vídeo, estou trazendo um vídeo aqui para vocês E dessa vez galera, estou trazendo um vídeo de Clash Royale Quando foi que eu trouxe o último vídeo de Clash Royale? Nunca É sério, o primeiro vídeo de Clash Royale foi o segundo vídeo do meu canal E agora eu estou trazendo para vocês Galera, vocês vão falar Ai, bug do baú, que você está tentando fazer aí, só dá para fazer na Arena 4 Mas e daí? Dá para fazer na Arena 3, em qualquer arena dá Só que ganha uma carta épica em vez de lendária Aí vocês vão falar, deixa para fazer na Arena 4, vai ser melhor porque você vai ter uma lendária Eu vou fazer na Arena 4 Mas eu também vou fazer na Arena 3 Pois é Aqui é meu clã, com os Youtubers, só tem 6 pessoas, é palhoso né É palhoso, mas tem 6 pessoas e é agitado de vez em quando E aliás, vocês aí que tem Clash Royale, entra aí no clã Já está com todas as informações dele, aqui, aqui E qualquer coisa é só vocês verem aqui meu nome Hello Brian, underline 007 Desse jeito, vocês vão ver Que eu estou no clã E que esse é o meu clã E não, eu não sou líder do clã Porque eu não tinha mil moedas na hora Ainda não tenho Né, mas enfim Essas aqui são as cartas que eu tenho Estou no nível 6 Whatsapp Ah, eu dei Whatsapp Então galera, eu vou batalhar com vocês aqui, né Vou batalhar com vocês, né Tomara que eu não perca para mostrar para vocês que eu sou nuvem, né Que eu estou ficando pronta Antes eu era no baço, olha só Agora, mano, eu ainda estou na Arena 3 Que isso Mas já está quase de eu ganhar duas lendárias Quase lá Está quase de eu ganhar duas lendárias Hum Vai, toma Vai, toma Não vou terminar não Vamos ver aqui Eu vou tentar batalhar com vocês, né Meus inscritos Meus inscritos São bons demais vocês Mano Eu queria ter dois reais Para poder comprar isso daqui Opa Fiz coisa errada Opa Fiz coisa errada Mano, por que você foi parar aqui? Ah, enfim Eu queria ter Não tem nenhuma carta boa aqui Eu tenho carta rar e épica Mas eu já tenho Meu deck é quase de Carta De negócio De carta épica Só tem essas duas Que não são épica Mas são bem fortinhas São bem fortuna Apesar de serem raras São raras mesmo São raras São raras Enfim Vamos batalhar Tá bom galera Já vou começar Com isso Não Eu acho que eu vou esperar Não Vou tacar esses dois aqui Você sabe como é que é o negócio O bagulho é louco Tio O bagulho é louco O bagulho é louco O bagulho é louco Vai Carrega Esqueleto gigante Ai não Levou Levou Já era Mano E agora eu tô tipo Tio De vez Pelo menos eu cortei o palavrão com a minha boca Que eu não sei cortar Mano Já era Tio De vez Mano Que é isso O cara é muito bom Ah também Peraí Valkyrie é carta rara Não é não Olha a explosão Quando a bomba do esqueleto explode Quando a bomba do esqueleto explode 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 Eu gosto do dragão bebê Porque eu gosto Eu gosto do dragão bebê Porque eu gosto do dragão bebê Que engraçado Ó levei uma torre Levei uma torre Levei uma torre Levei Agora vamos tentar focar só na torre do rei 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 Não Você vai ver Joga lá, tá bugado Bugou Não, se eu morrer Eu vou falar isso daqui Marri Não, mano, fala sério, mano Ah, pelo menos o cara errou E é só um pelo menos, né Que, pelo amor de Deus O cara já tá quase me vencendo Não, perdi Perdi, perdi, perdi Perdendo, perdi, perdi Perdi, perdendo Eu perdi, eu perdi, perdendo Eu perdi, eu perdi, perdendo Morri 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 Eu não tô chorando Eu não tô chorando de verdade Vai morri Ai, não acredito Não acredito, não Bom, mas eu vou fazer o bug do véu Eu vou ganhar uma carta épica E vou tirar essas daqui Daqui Vou ganhar as cartas épicas E tem chance de eu ganhar mais de duas épicas Porque, né Bug do baú na arena 3 Na arena 3 não tem lendário E carta épica É um pouquinho, sim, difícil de conseguir, mas, né Fazendo o bug do baú Na arena 3 Carta épica Vem a chance de eu ganhar mais de duas cartas épicas Porque é o bug do baú Né É, perdi Perdi na primeira batalha Pelo menos eu durei Se eu não tivesse durado Meu Deus Jesus Gente, quando o vídeo chegar em Doze minutos Eu vou encerrar, tá bom? Tá em sete minutos Vamos batalhar de novo Vamos batalhar de novo Essa daqui eu tô com o pressentimento Nossa Ah, não, errei Vamos lá Vamos lá Pera aí Deixa eu fazer uma coisa aqui Ah, não, deixa assim mesmo Senão vai É Requerer muito Ah, sei lá o que eu tô falando Eu acho que o cara tá fazendo um combo Ele não colocou Ele tá fazendo um combo Pelo menos eu já até levei uma Para as torres dele E ele levou a minha também Mano O cara é foda Mas pelo menos eu levei a torre primeiro Ai, não, 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 não Não atrapalha, não Isso Não Não, por favor, não Por favor, não faz isso, não Não, 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 não Por favor Não faz isso, não Tenha pena de mim Eu sou seu inimigo Mas por favor, tenha pena de mim Eu sou apenas o seu inimigo Eu não sou mais nada seu Favorzão Tenha pena de mim Eu acho que esse bombardeiro aí Não precisa nem me soçar Para poder acabar ele Ih, se fodeu Ai, não Ai, não Ai, não Fodeu de vez Ah, não cortei dessa vez os palavrões Mano, fodeu Marri Não, não tô chorando de verdade Eu não tô chorando de verdade Eu nunca vou chorar de verdade Eu tô ajoelhado Pera aí Eu tô ajoelhado Eu tô ajoelhado aqui Ai, ai, ai Minha cabeça Ai, taquei a cabeça aqui Nesse negócio Ai, ai, ai Perdi mais troféu Eu acho que é porque eu não sei Nossa Tá Negócio aqui do negócio Cê é louco 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 Eu tô só perdendo troféu Mano Tô só perdendo troféu Nossa, ninguém tá online Ninguém tá online Ninguém tá online Que coisa Porque ninguém Tá online Eu queria jogar com gangsta online Ah, galera Só pra avisar Todos esses meus decks aqui Tão com Tão desse jeito Tão com todas as cartas épicas E as duas últimas São o foguetão E a bola de fogo Sou eu, bola de fogo O calor tá de matar E vai-se na praia da barra Que um armado eu vou lançar Vai me enterrar na areia Não, não Vou atolar Vai me enterrar na areia Não, não Vou atolar Eita, pelba Opa Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa Ai, tá começando a chover Se você quer saber Eu vou encerrar o vídeo mais cedo Porque tá começando a chover E quando chove Minha voz liga wi-fi Então esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa o like favorito Espero que vocês tenham gostado Comenta aí nos comentários O que vocês acharam Entra aí no meu clã Se quiser Pode entrar à vontade Pode entrar Pode entrar Pode, pode, pode entrar E... Sei lá Pode ficar à vontade Aí no meu clã Pede carta Pede batalha Quase toda hora Eu vou estar online Tá bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like favorito Curte aí o vídeo Compartilhe em todas as suas redes sociais Me segue lá no Instagram No Instagram No último vídeo que eu postei Eu coloquei o link Pelo comentário Então me segue lá Tá bom? Me segue Então é isso Valeu, falou e... Adeus!